É o seguinte, aqui me mandou uma pergunta sobre os tipos de wallets que tem no Bitcoin, né? Ela falou, pô, eu tava tentando entender aqui, é o wallet P2PK, P2PKH, P2SH, que isso, eu sabia até essa, aí surgiu P2WPKH, cara, deu um bolo de nome de wallet e tal. Eu trouxe uma referência aqui pra vocês, mas eu vou tentar só simplificar, o assunto é simples, não é complexo como parece. Pay2PublicKey. Não falaram três vezes, mas tu aqui. Ah, a Kim tá por aí, beleza. Oi Kim! Oi Kim, então isso aqui é só complementando lá, que você tinha me mandado, né? Então é o seguinte, parece complicado, mas não é. Pay2PublicKey, Pay2PublicKeyHash. Como que funciona essa história? Bom, a gente sabe que uma wallet Bitcoin é um hash, existe um procedimento mais técnico, mas ele é basicamente um hash de uma chave pública. Essa chave pública, ela é gerada a partir de uma chave privada. Então, quando a gente tem aquela nossa seed, aquelas 12 ou 24 palavrinhas, a gente tem aquela sequência de palavras, ela gera a sua chave privada. A partir da sua chave privada, é gerada uma chave pública, né? A partir da chave pública, é gerado o endereço Bitcoin, ou o endereço de qualquer criptomoeda. E aí, quando a gente manda Bitcoin pra alguém, a gente não precisa saber a chave privada da pessoa, a gente precisa saber a chave pública. A analogia que eu faço é como o e-mail. Você quer mandar um e-mail pro Ed? O usuário.jr.gmail.com É meu e-mail, tá? Eu não leio, mas tá lá, mas existe. Eu peço pra você mandar um e-mail pro meu endereço. Eu não peço pra você mandar um e-mail pra minha senha, né? Tanto é que eu não te passo a minha senha do meu e-mail, eu te passo só o endereço do e-mail. É como funciona com Bitcoin. Se você quer receber Bitcoins, vai receber uma mensagem, você passa o endereço e a pessoa manda Bitcoins naquele endereço, tá? É assim que funciona. Aí, o endereço é registrado, fica lá no blockchain. Quando a pessoa quiser gastar aquele Bitcoin, ele vai mostrar a chave privada, vai assinar uma mensagem, provando que ele é dono daquela wallet e aí ele pode gastar aquele Bitcoin. Se não, o Bitcoin fica naquele endereço, tendo chave privada ou não pra gastá-lo, né? Mas você fala o endereço pro cara, certo? Certo? Beleza. Quando o Bitcoin foi criado, foram criadas duas formas de gerar endereço. A primeira era o Pay to Public Key. Então, logo de cara no Bitcoin, internamente o sistema faz o pagamento pra Public Key, tá? O recurso fica associado à Public Key. Aí, a Public Key, normalmente, a chave pública é muito grande. Cara, são muitos bits em uma chave pública. Consome espaço pra você armazenar, registrar, publicar essa chave pública, né? É... Espaço de armazenamento. Porque é grande. Então, foi criado e lançado junto com o Bitcoin o Pay to Public Key Hash. Que é o P2PKH. Que é o mais usado hoje. Então, ao invés de você fazer o pagamento pra Public Key, você paga pro hash da Public Key. Porque o hash, todos eles têm o mesmo tamanho, é pequenininho e tal. Então, o dono que recebeu aquela criptomoeda, aquele Bitcoin, ele vai usar a chave privada dele, vai gerar a chave pública, vai gerar o hash da chave pública, que vai bater com o pagamento que o cara fez. É legal por motivos de segurança, você não exibe a chave pública, é menor e otimiza o tamanho. E o custo da transação cai, ocupa menos espaço, é mais barato. É direta... O custo de uma transação no Bitcoin é diretamente relacionado ao tamanho, a quantidade de dados que essa transação carrega. Então, o Pay to Public Key Hash otimizou o espaço por ser um hash. Então, ao invés de pagar pra chave pública, paga para o hash da chave pública. Isso foi feito logo de cara no Bitcoin, logo de cara, né? E logo de cara já, o pagamento pra chave, pro hash da chave pública, tracionou, é menor, ocupa menos espaço, é meninão. Então, sim, beleza. Tem uma característica. Esses endereços, tanto P2PK quanto P2PKH, eles começam por um. Então, são aqueles endereços que se o cara é dono da chave privada, ele vai lá e saca. Precisa de um só, tá? Você é dono da chave, é o que eu sempre falo aqui. Você é dono da chave, você vai lá, a cripto é sua, né? Beleza. E o Pay2Script Hash P2SH? A gente sabe que no Bitcoin tem a multisig, as wallets multisig. Então, essa wallet multisig, ela é um script, é um smart contract no Bitcoin, onde as pessoas depositam as suas chaves públicas. Aí tem uma regrinha dizendo que se tantas pessoas assinarem, ele pode liberar o recurso, né? Então, você faz o pagamento, não é para o wallet de uma pessoa, mas sim para um script, para uma wallet multisig, que é um smart contract. O primeiro smart contract do Bitcoin é funcionando. Então, você faz o pagamento para esse script e ele gere, né? Então, ele vai ter uma regra lá, se dois de três signatários assinarem, você pode sacar o recurso, tá? Então, P2SH é nada mais, nada menos que fazer o pagamento para um endereço que é de uma multisig, tá? Beleza. Matamos esses três. E esses três são a base do restante que tem depois, tá? Vamos lá. A P2TR, a gente acabou de ver, acompanhar o lançamento aí, do Taproot. E o Taproot utiliza, inclusive, um novo algoritmo de assinatura digital, que é o Schnorr, o algoritmo Schnorr. Ele é menor, ocupa menos espaço, é mais rápido para validar muitas assinaturas, né? Então, enquanto na P2SH, para fazer uma multisig, eu preciso coletar as chaves públicas de todo... Inclusive, chaves públicas ou hashes das chaves públicas de todos os potenciais signatários, se tiver 10 mil pessoas. Eu tenho que colocar todas elas na transação, cara, fica gigante. É monstruosa a transação. Na P2TR, por conta da característica da assinatura Schnorr, eu posso ter um hash só que representa as chaves públicas de 10 mil signatários. Diferentes. Então, num espacinho desse tamanho, que é o mesmo sempre, eu posso representar 10 mil signatários. Então, otimizou muito, tanto o tempo de processamento, quanto o espaço de armazenamento, quanto a segurança. Por quê? Se eu tenho um único hash que representa, potencialmente, 10 mil ou mais signatários, eu não preciso mais expor as chaves públicas de cada signatário no blockchain, ou os hashes das chaves públicas diretamente no blockchain. Não preciso fazer. Então, tem uma camada a mais de segurança. Porque é um hash, só você não sabe quem são os signatários. Você não sabe quais são as chaves públicas que assinam, né? Ele precisou juntar as 10 mil chaves públicas, por exemplo, se eu colocar 10 mil signatários, off-chain, aí ele calcula o hash da Schnorr, e aí gera o endereço da Schnorr. Então, esse endereço vai representar todas essas. Não precisa expô-la. Aí é a diferença. Mas voltando um pouquinho no tempo, a Schnorr veio agora. Antes da Schnorr, da SinitroSchnorr, a gente teve lá em 2017 o fork da Segwit. Lembra? Até gerou um novo tipo de endereço. O que fez a Segwit? A Segwit, ela reorganizou os dados dentro do bloco do Bitcoin. Antes, para computar o tamanho da transação e do bloco, ele pegava todos os metadados da transação e colocava todo mundo junto. Todo mundo junto. E computava o tamanho do bloco com toda a informação junto com os metadados. A Segwit, se a transação vai setada com a flag da Segwit, ele computa diferente. Ele coloca os endereços e outras informações da transação fora desse cálculo. É como se ficasse fora dessa caixinha. Então, virtualmente, se na hora de computar o tamanho do bloco, você não precisa mais computar todos aqueles dados, virtualmente você tem um bloco maior. Virtualmente. Porque cabem mais informações de mais transações. Porque algumas dessas informações não passam mais a fazer parte do cálculo. Então, a principal característica da Segwit foi essa reorganização das informações dentro do bloco do Bitcoin. E para poder funcionar, precisou-se criar um novo tipo de endereço. Porque você precisa falar na hora de criar o endereço. Se aquele endereço vai fazer parte do sistema legado ou se vai fazer parte do novo cálculo. Por isso que criou-se um novo endereço. O endereço da Segwit, ele pega a camada de endereçamento, que é, por exemplo, o destinatário da transação, como ele coloca fora. Ele passa a chamar esse cara de witness. É o cara, é a testemunha mesmo. É a pessoa que vai receber o dado ou que está enviando. Ele coloca como witness. Ele coloca numa área do bloco em separado. Então, esse tipo de pagamento, ele passou a ter outro nome. Foi o P2WPKH. O processo é basicamente o mesmo do anterior. Você vai pagar para o hash da chave pública do witness. Por isso que é P2WPKH. Pay to witness public key hash. Tem também P2WPKH. Não é que não existe. Também tem. Não está nessa lista aqui que eu estou passando para vocês. Mas existe P2PWPK. P2WPKH. E dentro da Segwit, para manter o padrão de você poder criar uma multisig, esse endereço de multisig também tinha que ser compatível com a Segwit. Onde os endereços, a camada de endereçamento, ficasse fora do cálculo do restante da transação. Então, você também passa a ter, como você tem a multisig tradicional no Bitcoin, que é Pay to ScriptHash, através da Segwit você passa a ter a Pay to Witness ScriptHash. Por isso que é P2WSH, que é nada mais nada menos a multisig com o endereço da Segwit. É isso. Existem outros aí para ter compatibilidade. Aí essa parte começa a ficar mais complexa. Ela não está aqui nesse texto. Esse texto é mais simplista, né? Mas existem outras combinações aí que complicam um pouquinho. Você pode ter, por exemplo, uma combinação que seria P2PKH, P2WPKH. O que isso significa? Chuta, chat. O que isso significa? Um endereço, um endereço que é P2PKH, P2WPKH. Ele gera um endereço Bitcoin. Por que você faria um assim? Alguém chuta? Alguém chuta? Não? Tá bom. É o seguinte, a gente não tem retrocompatibilidade no Bitcoin o tempo todo? Tem, não tem? Para haver uma retrocompatibilidade, tem que ser possível. Retrocompatibilidade é assim. Eu, que tenho um endereço antigo, quero mandar Bitcoin para o endereço Segwit da Kim. Como que a rede vai conseguir chegar? Como que ela vai conseguir fazer o Bitcoin que eu mandei do endereço tradicional do Bitcoin para o endereço Segwit da Kim? Tem um mecanismo que já está colocado dentro do protocolo, que ele meio que faz um Rapid Segwit. Então ele meio que transforma para saber como trafegar o Bitcoin da minha wallet para a da Kim, que a minha é tradicional, é Legacy, que a gente chama, né? Para a wallet Segwit da Kim, ele faz uma versão Rapid. Então ele meio que encapsula o meu endereço tradicional dentro de um pseudo protocolo como seria a Segwit. E aí ele manda isso para a rede e a rede vê e fala, ah, é possível. Então o protocolo, ele consegue gerar a partir do meu endereço tradicional uma versão que seria a Segwit. E aí ele consegue reconhecer, por isso que é possível, é totalmente possível na rede do Bitcoin, você mandar Bitcoins de um endereço Segwit para um endereço tradicional e vice-versa. De um endereço tradicional para um endereço Segwit. Assim como também existe o P2SH, que é a multisig tradicional, podendo conter endereços P2WSH ou P2WPK, que são os endereços da Segwit. Justamente porque ele tem a capacidade de converter internamente os endereços antigos para os endereços novos e converter os endereços novos internamente para o endereço antigo para saber qual seria a representação dele no protocolo anterior. Eles criaram isso. Então quando você encontrar um endereço que seja, por exemplo, P2SH-P2WPKH, que existe, na verdade é uma multisig tradicional que entende o endereço da Segwit, que está o rapado, que está lá encodado, encapsulado lá dentro. É técnico, né? É técnico, mas isso é basicamente para vocês saberem que sim, é por isso que é totalmente possível mandar um Bitcoin de um endereço tradicional, de um endereço legado, antigo, para o endereço da Segwit e vice-versa. É por isso que funciona, é por isso que acontece. Então você tem as versões tradicionais, P2WPKH, que é a mesma coisa do P2PKH, só que é da Segwit. Esse W aqui é porque você está pagando para a Witness. E o Witness é justamente esse rearranjo que a Segwit trouxe para o Bitcoin, onde a camada de endereçamento ele coloca fora do cálculo total de tamanho do bloco, permitindo virtualmente que caibam mais transações dentro de uma transação Bitcoin, dentro de um bloco do Bitcoin. Ah, ficou claro, Kim? Aí eu preciso do feedback, né? Valeu aí, Afonso, valeu. Kim Demonia Helson Nubens. Pô, o Sr. Botoshi sabe aí qual é que é a Kim, né? Se houverem perguntas aí, manda aí, galera. Manda aí que é a hora. É a hora, tá? Matou lá o questionamento? Beleza. E aí, tem um gráfico aqui que mostra, né? A utilização dos últimos do protocolo, que no caso é P2SH, ó. Bitcoins locados em endereços multsig do Bitcoin e outputs, endereços que estão sendo transferidos, né? Então você tem o verdinho, que é Bitcoin locado, e endereço amarelinho, que são transações sendo efetuadas. Ô, valeu, André Serra. Valeu, valeu. Obrigado também, Kevin. Tamo junto. Então, olha só. Isso aqui é endereço multsig. Então, se a gente já sabe que P2SH é Pay to Script Hash, Script Hash, a gente tá falando das multsig. Então, são quantidades de Bitcoins locadas ou sendo transferidas em wallets multsig do Bitcoin, tá? Então, ó, a gente vê por esse gráfico aqui que hoje a gente tem mais Bitcoin parado em multsig do que Bitcoin sendo movimentado. Coisa que em novembro, 19 de novembro, 20 de novembro aqui, praticamente 19, né? Atingiu o pico. A galera tava, mano, tirando os Bitcoins das multsigs. Tirando o Bitcoin das multsigs. Das wallets multiassinadas. Agora, em novembro, aí movimentaram. Então, tinha muito menos Bitcoin travado. E aí vem aqui diminuindo, né? A galera diminuindo sua exposição aí. É baixo de mercado, né? A galera, ao invés de comprar, vende. É burrona, galera, né? Vamos falar o quê? E os, mano, pô, Bitcoin promoção, velho. Se tem dinheiro, eu quero comprar Bitcoin, cara. Porra, mano. Porra, porra, cara. E aí tem estatísticas. O legal desse site aqui é que tem estatísticas. Tá por trás aqui do Mayro Vergara. Deixa eu tirar o Mayro aqui. Ó. Você tem estatísticas de wallets multsig, P2SH. E você tem estatísticas também de wallets. Olha só. Wallet Segwit. P2P. Ou, desculpa. P2WPKH. De wallets Segwit. Valor estourado em wallets Segwit. Armazenado em wallets Segwit e tal. Tem mais estatísticas. Tem estatísticas de wallets Segwit Multsig. P2W, que é de Segwit. SH, que é da Multsig. ScriptHash. P2W, SH. Pay to witness. ScriptHash. Pay to witness. ScriptHash. Paga para a witness. O ScriptHash da witness, que é da Segwit, que usa o ScriptHash. E o witness, que é da Segwit. Então, tem estatísticas também. Então, esse site, ele é legal que ele chama txstats.com.